O que mais é só dar um clipezinho. Mano, já tá com o bagulho ali dentro e já... Ainda que você tá perto da alavanca, véi. Nunca vai. Foi. Aí você tem que confirmar o trade de novo. O jump, a FK. Ah, não, não. Nossa, pega, pega, pega. Mano, Andrei, fica ligado que você vai pegar, vai apiar, abaixa a alavanca e ele vai dar o TP aí. Fica falando. É? Ha, ha. Ha, ha. Que merda. Que merda de... Ha, ha, ha.